Vamos subir a serra então, já que eu falei que pode chover por lá. Quero saber como é que tá o tempo engramado pra isso. Vamos acionar a nossa repórter que está lá na cidade e tem ao vivo as informações. Daiane Daletese, tá muito frio por aí. Seu casaco não tá tão grosso assim, então quer dizer que tá abafado. Bom dia. Oi Vanessa, bom dia pra ti, pra todo mundo que tá nos acompanhando. Boa quarta-feira aí pra todo mundo. Olha, não tá tão frio nesse momento, 18 graus aqui na cidade de Gramado. E ainda não tá aquele frio, mas tá bem fechado o tempo. A gente vai ver aí, ó, que às vezes nem dá pra enxergar muito bem. Tem uma serração por aqui, a chuva tá fraca. Mas a gente sabe, eu tava escutando aí tu dizer o seguinte, que o pessoal... Não é aquele dia ideal pra sair de casa, pra trabalhar, pra pegar um ônibus. Mas aqui em Gramado, não chovendo muito forte, tá ótimo. O turista já gosta. Tinha muita gente já saindo de manhã cedo pra fazer um passeio. Aí pela Serra Gaúcha, passear aqui pela cidade, conhecer os locais. E a gente sabe que esse climinha, parece até aquele clima de inverno, né? A gente tá aqui no centro de Gramado, ó. Inclusive ao lado da Casa da Record. A gente tá bem aqui ao lado da Rua Coberta. Tem a Casa da Record, né? Que daqui a pouco já vai abrir pro público visitar também a Casa da Record. E realmente o clima tá aquele clima que parece de inverno. Vamos até dar uma caminhadinha pra mostrar. O pessoal tava saindo agora dos hotéis. A gente viu ônibus de excursões, chegando nos hotéis pra levar pros passeios. E aí tá todo mundo um pouquinho com aquele casaco. O turista, claro, com mais casaco, né? Não tá acostumado com essa temperatura. Pra gente, 18 graus até que não é tão frio. Mas o turista adora. A gente já conversou, Vanessa, aqui com gente do Rio Grande do Norte, da Bahia, Minas Gerais. Tem muito turista por aqui. E olha que é meio de semana. Imagina, final de semana, como não vai tá Gramado. Aí sim, com muitos turistas visitando Natal Luz, que realmente é um espetáculo maravilhoso. Dá uma olhadinha. Nesse momento, a gente até consegue enxergar a cidade. Quando a gente chegou por aqui, Vanessa, não dava pra ver nada. A gente teve que vir bem devagarinho aqui na cidade, pela rodovia, porque não dava pra enxergar um palmo na frente. Tinha muita acerração. Então agora, a gente até percebe aí que os carros já estão... Claro, ligam a sinaleira ali pra poder enxergar um pouquinho melhor. Mas tem ainda aquela acerração. A chuvinha é fraca. É bem fininha. Aquela chuvinha de enganar bobo. E mesmo assim, o pessoal não deixa de passear por aqui, não. Tinha gente fazendo sessão de fotos por aqui. Tinha gente já passeando. Vendo o que tá aberto. Já tinha um chocolate quente. Um cafezinho pra tomar. Olha, aqui. Esse clima de chuva até que é agradável, né? Acordar, o pessoal tava no hotel acordar, dar aquela olhadinha na janela, ver o climinha de chuva. Em gramado, não tem problema, não. Então, nesse momento, 18 graus, a previsão é de chuva, ainda pela manhã e também hoje à tarde. Mas, por enquanto, é essa chuvinha fina, ó. Dá nem pra ver molhando o casaco. Por enquanto, é só aquela... Como se fosse uma acerração, sabe, Vanessa, que a gente vê aí no Morro Santa Tereza? Aquela acerraçãozinha, típica aqui da Serra Gaúcha. Mas o climinha, olha, tá bem gostoso. Principalmente com o clima de Natal, né? Cidade tá bem iluminada. Cidade tá bem decorada. Aí dá aquele gosto de passear. E olha, já tem gente nas ruas, viu? Não só os trabalhadores, mas o turista, mesmo bem arrumadinho, bem casacado. Já tá passeando também aqui pelos arredores. Tem gente que acorda cedo pra não perder um minuto aqui de gramado, né? Às vezes tira férias, quer conhecer... A gente sabe que o pessoal tá viajando bastante pelo Brasil pra conhecer mais as nossas cidades, os nossos estados por aqui. Enquanto a pandemia não passa 100%, né? E aí, aproveita pra conhecer Gramado, que tá lindíssima nessa época do ano, Vanessa. Dá uma olhadinha. Gramado é uma cidade mágica, né? Todos os dias do ano, quando a gente vai, tem alguma coisa nova, diferente pra surpreender. Só que a decoração de Gramado é algo de encher os olhos. A gente vai na Páscoa, né? É uma coisa que fica maravilhosa, as crianças ficam enlouquecidas, porque é um coelhinho a cada esquina. A gente vai no Natal, o adulto volta a ser criança, né, Daiane? Porque, claro, durante o dia a gente tá vendo aí a decoração, as bolas ali de Natal grande, tamanho grande, essas lanternas ali. Muito bonitinho, tem o pinheirinho decorado, só que de noite, gente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estarem, né, no Natal Luz, durante a noite, o acendimento das luzes, é Natal Luz por esse motivo. A cidade fica toda iluminada, parece que a gente tá dentro daqueles filmes de Natal, realmente, com todo aquele espírito natalino, a musiquinha tocando, você, por onde menos espera, na cidade mesmo, tem uma caixinha de som com uma musiquinha de Natal. A gente realmente volta a ser criança, né, Daiane? Volta a acreditar no Papai Noel, volta a acreditar que na noite de Natal, o bom velhinho vai descer pela chaminé da nossa casa, tudo bem que a nossa casa não tem chaminé, mas vai descer pela chaminé da nossa casa e deixar um presente, porque fomos bem comportados o ano inteiro, não é verdade? Exatamente, a gente tá em frente aqui à Rua Coberta, que agora, né, tá escura, não tá iluminada, mas ontem a nossa equipe tava aqui, eu, o Xandão, o seu Lídio, a gente tava aqui durante a noite, e a gente estava exatamente no momento em que as luzes ligaram, que é por volta das oito da noite, na verdade, não é, é um espetáculo, né, que é feito nesse horário, porque muita gente se reúne principalmente nesse ponto aqui da cidade e fica esperando esse show, porque daí tem uma música, tem uma história, e começa ali todo um ambiente, uma ambientação para que essas luzes sejam ligadas, e muita gente não faz ideia, quando a gente chegou mais cedo, né, ontem à noite aqui, o pessoal tava se abrigando da chuva, daqui a pouco começou a lotar essa parte aqui, e ficou todo mundo esperando, e com o celular virando pra, pra toda essa decoração, virando aqui pra Rua Coberta, então, tava todo mundo numa ansiedade, não era só criança, não, tinha muito adulto, ansioso, louco pra ver essa decoração de Natal, inclusive o pessoal passava pra gente dizer assim, que horas que vai acender? Diz assim, não, é às oito, fica aí que é às oito, então, tava todo mundo angustiado, esperando, e quando acendeu, olha, todo mundo tava muito feliz, foi muito bonito, tirando fotos, fazendo vídeo, e realmente a cidade fica outra, né, quando as luzes acendem, a cidade fica outra, e hoje, daí pela manhã, com esse climinha, assim, de inverno, com essa magia, o pessoal passa, olha toda a decoração, é espetacular, agora, não é só de Natal, né, que vive a cidade de Gramado, não, Vanessa, tem uma feira acontecendo, uma feira muito legal, muito bacana, principalmente, que envolve, também, o comércio varejista, o setor, né, da economia, aqui do Rio Grande do Sul, e eu tenho certeza, que nesse momento, tu estás aí no estúdio, com um salto alto, bem arrumado, né, uma marca, até, não vou dizer o valor, mas eu tenho certeza, que tu, eu sei que tu gosta muito, de salto alto, e aqui, tem salto alto, rasteirinha, bota de tudo, que é coisa nessa feira aí, porque é o seguinte, é uma feira, voltada para o varejista, que as tendências, do próximo ano, do próximo outono, inverno, são apresentadas, nessa feira, e os varejistas, os empresários, vão até o local, para conhecer, essas tendências, e já realizar, suas compras, antecipadas, também agora, para as festas, de final de ano, essa feira, acaba, feira zero grau, acaba hoje, hoje é o último dia, vai até a tarde, e nós estivemos lá, ontem, para conferir, como foi, o segundo dia, dessa feira, e olha, negócios, atrás de negócios, sendo fechados, e esse é muito bom, para a economia, isso também trouxe, muitos turistas, aqui para Gramado, os hotéis, estão com praticamente, a capacidade toda, a capacidade, que ela foi colocada, à disposição, não é 100%, a gente sabe, que a gente está durante a pandemia, mas toda a capacidade, colocada à disposição, está completa, então tem muita gente, nos hotéis, muita gente, nos restaurantes, principalmente, visitando essa feira, que é muito importante, não só aqui, para a economia gaúcha, como para a economia, brasileira, traz muitos turistas, muita gente, muitos importadores, de outros países, 20 países, estão nessa feira, também participando, comprando, e levando o nosso produto, aqui do Rio Grande do Sul, para o mundo inteiro, a gente vai conferir, agora, como foi esse segundo dia, da feira Zero Grau, que acaba, então, hoje, é o último dia, quem ainda não deu tempo, de subir a serra, para conferir essa feira, dá, que o climinha, está bem gostoso, vamos conferir, como é que foi, esse segundo dia, da feira Zero Grau, aqui em Gramado, Vanessa.